Gente, agora a gente tá aqui nas nossas brincadeiras interativas da Casa de Verão. Eu tenho um desafio pra propor pra esses meninos. Eu tenho aqui um montão de fichas com temas. E quando eu escolher, eu vou desafiar uma pessoa. E essa pessoa tem 10 segundos pra cantar uma música pra gente que tem a ver com esse tema que eu falei. Pode ser? Vamos lá? Preparar pro Vitinho uma música pra falar com o Jah. Uma música pra falar com o Jah. Pode ser, então, tem tanta gente. Mas ultimamente, o que tá rolando muito é o Rael Rochinol. Ah, delícia. Ah, se não fosse só Coisando Em meu imaginar Esperando nascer do sol Admirar O canto de um rochinol Oh, paz que dá Ah, ah, ah Se fosse verdade Ó, que lindo, gente. Obrigada, amor. Esse TVC tá novo, Ramiro. Vou te contar. Ai, gente... Eu vou escolher agora. Isso aqui, porque, assim... Eu tenho um cagoente no meu ouvido me falando Ah, faz essa pergunta pra fulano, pra ciclano. Essa aqui, meu amor Você pode falar pra eu perguntar pra Deus Vou destinar uma pessoa É o cara que veio aqui hoje Só pra embelezar o programa Cris, fala pra gente Uma música pra fazer amor Sai da sua, Rafael Pode jogar lá no ângulo Sentado daí Fala aqui em mim Que você tá sem microfone Então a galera precisa te escutar Vai, fala Então tá bom, cabelo Sentado, fala aí Você tá sem microfone Pode cantar Pode cantar Só tem um pouquinho Vai Your body is a wonderland Your body is a wonderland Use my hand Your body is a wonderland My body, my body, baby My Smile Oh, John Mayer é bom pra ouvir O CD inteiro, né? O CD inteiro de John Mayer é bom pra isso, né, gente? Suga Uma música pra namorar Uma música pra namorar, assim Deixa eu dizer que te amo Agora, Ivete, Suga E vai ficar assim comigo também? Não vai ficar pra sempre, não Se passar um vento, lascou Pequenininho, Ivete Pequenininho, vai dar Pequenininho Suga, minha irmã, Suga Chupa, chupa Eu quero uma música pra viajar Tampa ele Mergulhar No azul piscina Tá diferente? Tá, tá bom Mas tem que comer mais Tem que tomar mais? Tem que tomar mais Peraí Agora é Cláudia Eu quero uma música pra você conquistar o crush Ah, vem cá Não tira o doce na boca dessa criança Suga, amiga, Suga Que agora é sua vez Isso, Miguel Agora eu quero uma música Chupa, chupa, chupa Música de carnaval, miguxa Vai We are carnaval We are, we are folia We are, we are the world Tenta impostação, vai We are carnaval Peraí Magarete, Magarete Enquanto isso, Cláudia, agora A gente quer uma música Pra relaxar Dorme, neném Que a cuca vem pegar Gente, que loucura é essa Papai foi pra roda Mamãe Vai, amiga Dá sua sugadinha Com vontade Música de verão Verão Chuva Verão Verão Gente, não tá funcionando Minha voz é tão grossa Que não tá funcionando É verão Sei lá Gente Vai, amiga Verão Já pintou verão Calou Peraí, onda Peraí, vem Peraí, vem Peraí, vem Peraí, meu amor Se apitou verão Calou no coração E agora a gente vai fazer mais uma brincadeira Tá Que o TVZer vai explicar pra gente Fala aí Agora Agora a gente vai ter que tirar a grande dúvida Pra saber exatamente quem é a danada A danada Entendeu? A danada Temos duas plaquinhas Escrito ela ou eu E aí conforme as perguntas seguirem Meus queridos A gente vai descobrir realmente Quem é essa danada Que todo mundo quer saber Tá bem? Então tá bem Vamos Primeira pergunta Quem come mais? Tá vendo? Divergência Divergência Quero explicações agora Explicações agora Porque as duas disseram que é ela e ela Mãe, fala a verdade E aí? Cara, minha mãe Ela parece um rato da madrugada Mentira Verdade Mentira Tia Marta Ela é mentirosa Mentira É verdade Vou contar Gente, ela vai pro pagode A minha mãe é assim, né? Eu troco a noite pelo dia Mentira E o dia é pela noite Mentira Aí, né? De madrugada Eu tô chegando em casa Quem tá na cozinha Bebendo água Bebendo água Dois misto quente no prato Quem come mais é Eu bebendo água Minha mãe gome muito, gente Atenção Lavando a roupa suja aqui mesmo, tá? Lavando a roupa suja Vamos pra próxima Ela que for Quem cozinha melhor Arfa Arfa É, aí, né? Pegando pesado, né? Galera Chegamos a um consenso Então tudo bem Todo mundo do meu Macarronés Vinga Quem é mais festeira? Ah, dúvida cruel Deixa eu pensar Ai, deixa eu pensar aqui Rapidinho Hum, olha Eu não tava certo? Caraca Então, tal mão e tal filha, né? Eu achei que era uma coisa É de família, gente Mas realmente é uma linhagem É, é de sonho É hereditário, né? Essa danadice é hereditária É verdade Quem? Agora vamos criar uma polêmica Quem arruma a casa Depois das festas? Agora eu quero Nenhuma das duas Tem um reto assim, ó Tem um reto que é nenhuma das duas Mãe, tu arruma o que, mãe? É, eu tô fazendo assim Mãe, tu arruma o que? Gente, ó A minha mãe sai A minha mãe sai de casa Seis da manhã E só volta às dez Dormindo Então vem, arruma, não é tu? Resolvendo problemas da família Mãe, sai daí, mãe Não arruma nada Que problemas são esses? Onde é que são os problemas? Minha Marta, você tá muito mentirosa Minha Marta Mentirosa 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 Agora, vamos encerrar aqui Com uma pergunta Que não quer calar Porque todo mundo de casa Já me ligaram Minha mãe falou assim Meu filho, por favor Descobre isso pra mim Porque todo mundo quer saber Quem é a mais danada A danada sou eu Todo mundo sabe disso, gente Que a danada sou eu Eu tenho vontade de falar Rafael Zuluth Que isso, essa música é um clássico Clássico Que isso Evidência Evidência É em ré mesmo Vai Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Relaxa Não acabava aí, não acabou aí Tá tudo bem Ainda tinha mais um negócio O refrão Vai direto pro refrão Pode suspender a música Foi, abriu, fechou, abriu, fechou Foi pra um ladinho Ladinho direito É Abriu, fechou, abriu, fechou Foi pro ladinho esquerdo Esquerdo Agora abriu, fechou com cabecinha Cabecinha Dá pra ficar topo Cabecinha mais rapidinha Ai, tô pronto Coloca a mãozinha aqui Que nem dizia a nossa coreógrafa Enchufe 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 Vai pro chão Subiu com o brilho Com o brilho É isso O refrão vai começar Vai começar Não, ainda não Decoar o rápido Vai lá, vai vir Pera Tá Aprendeu, Judy? É, 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 é Agora, Judy Três, dois, um Vai, Judy Vai, Judy Rápidinho Bota Desce 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 Vou Desce Você Não tem més Desce 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 Isso é quando é que é mais difícil que vocês já dançaram. Fala sério.